Como que eu faço pra ir pro Canadá? Como que eu faço pra sair do Brasil? O primeiro passo, você já deve ter visto aí na capa do meu vídeo, é esse cara aqui ó, passaporte. Esse cara vai te abrir as portas do mundo, sem ele você consegue viajar pelo Brasil e pela América do Sul, beleza? Então pra você que tá chegando aqui no meu canal, seja muito bem-vindo, eu sou o Kalov, se você não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal, porque a minha ideia, a nossa ideia é gerar possibilidades pra vocês. Pra você que pensa em emigrar, sair da sua zona de conforto, de ir pra qualquer cidade do Brasil, ou pra você que também que pensa em emigrar, sair da sua zona de conforto, ir pra qualquer país distinto, esse é o canal e a gente vai fazer o máximo pra que você tenha ideia, tenha possibilidades e a gente possa te ajudar, beleza? Fica comigo até o final desse vídeo, se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu like ou também deixa o seu dislike, porque é importante eu saber se eu tô conseguindo satisfazer as suas necessidades ou não, beleza? Deixa aqui nos comentários o que eu posso te ajudar, através dos comentários vai gerar novos conteúdos pra vocês. Pessoal, muitos me perguntam como é que eu faço pra sair do Brasil, como que eu faço pra ir pro Canadá, como que eu faço pra ir pros Estados Unidos. Pessoal, são várias maneiras, são vários caminhos, mas vocês nunca vão escapar do primeiro passo, que é tirar o passaporte, beleza? Então nesse vídeo eu vou resumir pra você o passo a passo de tirar o passaporte, que são seis passos pra você tirar o passaporte, seis. Primeiro, pessoal, reúna seus documentos. Calove, quais são os documentos? Pessoal, você precisa de um documento de identidade, que pode ser carteira de trabalho, RG ou sua CNH. Você vai precisar também estar de acordo, estar em dia com o exército militar. Você também tem que estar de acordo, estar em dia com o cartório eleitoral brasileiro. Eu não sei se esse é o melhor nome pra ser chamado, mas você tem que ter votado na última eleição, ou se você não votou, você tem que pagar aquela multazinha, que deve ser aproximadamente cinco reais. Por isso que muitos brasileiros preferem pagar a multa, do que votar em qualquer presidente ou qualquer vereador, enfim. Pessoal, você pegou lá o seu RG, ou sua CNH, ou sua carteira de trabalho. E eu super indico, eu pessoalmente, eu super indico que você use a sua CNH, ou use o seu RG, desde que seu RG tenha o CPF. Por quê? O CPF também faz parte da documentação. Então, se você não tem CNH, ok, você também pode tirar o passaporte. Mas se você levar o seu RG sem o CPF, que é os RGs novos, eles contêm o CPF. Se o seu RG não contém o CPF, você tem que pegar o CPF. Então, são dois documentos. Já é um trabalhinho a mais a ser feito. Ah, é só pegar, ok. Mas então pega. Se você não tem o CPF no RG, leva dois documentos. Beleza? Então aí, você pegou o seu RG, ou CNH, enfim, você tem sua identidade. Levou, pá, coloca numa paixinha. Você pega o seu reservista, coloca na paixinha. Tido eleitor, coloca na paixinha. Beleza, aí é o caminho, pessoal. Pra você que mudou de nome, foi casada ou descasada, ou casado ou descasado, você vai precisar de uma certidão de casamento, ou de uma certidão de nascimento. Porque as certidões novas de casamento, elas contêm... Desculpa. As certidões novas de nascimento, elas contêm se você foi casado ou não. Eu acho que tem toda a informação ali de mudança de nomes, coisas do tipo. Ah, Calove, eu divorciei, ok? Tenho a certidão de divórcio, comprovante de divórcio. Você é obrigado a levar esse documento também. Beleza? Coloca na paixinha. Pessoal, reuniu todos os documentos. Você tá de acordo com a Polícia Federal? Você tá de acordo com o título... Você tá de acordo com o seu título de leitor, reservista, tudo certinho? Próximo passo é preencher o formulário. Você vai lá na internet. Vou deixar o site aqui. Vou deixar o passo a passo mais detalhado pra vocês aqui, na descrição desse vídeo. Veja lá, porque pode te ajudar muito. Você preencheu o formulário? Coloca os seus dados. Eu super recomendo você fazer isso com muita calma. Você não nasceu ontem? Você não tem que viajar amanhã? Então, faça bem devagar, lentamente. Procure errar o menos possível. O mais recomendável é não errar. Por quê? Isso pode prolongar o seu processo. Isso pode fazer com que as coisas tomem mais tempo ou dê mais trabalho pra você. E, às vezes, você tem que corrigir ou refazer algo. Então, você não vai viajar amanhã? Faça devagarzinho, lentamente, letra por letra do seu nome, do nome do seu pai, da sua mãe. Porque você vai ter que colocar todas essas informações. Pessoal, pra você que tá sendo procurado pela polícia, você que tá aí pendente com a justiça brasileira, você não pode, lógico, é bem claro que você não pode sair do país. E você não pode tirar o passaporte. Tem maneiras de você sair do país, sim. As pessoas saem por diversas maneiras. Fazer os caminhos mais difíceis, que são o México. E atravessam fronteiras escondidas. É uma coisa que não é de se fazer, mas fazem. É possível. Conheço muitas pessoas e, talvez, se eu tivesse numa necessidade maior, eu também faria. Entendeu? Beleza. Você não tá devendo pra justiça brasileira. Você tem os documentos tudo em dia. Preenche o formulário corretamente. No final do formulário, vai te gerar um boleto. Esse boleto é chamado GRU. Você vai pagar... Esse boleto, galera, é o pagamento pro documento. O passaporte, ele é... Direito de todo brasileiro, mas tem o seu preço. Você vai pagar hoje R$257,25. Esse é o preço do passaporte. Beleza? Você pagou essa GRU. Você pagou esse boleto. Próximo passo, fazer o agendamento. O agendamento pra você ir até a Polícia Federal. Chegando na Polícia Federal, eu super recomendo você fazer o cabelo, bigodinho fininho, cabelinho na régua, ficar o mais aparentável possível ou da maneira que você se sinta melhor possível. Por que, pessoal, eu recomendo isso? Porque da primeira vez que eu fiz meu primeiro passaporte há uns... Quando eu tinha 18 anos, há 12 anos atrás... Desculpa, eu fiz com 19. 11 anos atrás, eu não cortei o cabelo, ficava mal feita. Fui com uma roupa qualquer. Eu não esperava. Eu sabia que tinha que tirar foto, mas eu não esperava. Eu tinha esquecido. Do nervosismo, achando que o passaporte era coisa de outro mundo. Não fazia parte, assim, do meu ciclo. Meus amigos, a maioria, não tinham passaporte. E eu fui fazendo tudo sozinho. Fui pesquisando e as pessoas que eu conhecia foram me ajudando e tal. Dando dicas, né? E eu esqueci no dia. Cheguei lá, barba mal feita. Eu, já com 19 anos, já tinha muita barba. Sempre tive muita barba no rosto. E... Saiu muito zoado a minha foto. Então, eu recomendo pra você... Você é homem. Cabelinho na régua, bigodinho. Do jeito que você curte, barba bem feita. Um palitozinho, uma camisa social. Por quê, pessoal? Isso é um passaporte. Quando você chegar na imigração, chegar nos lugares aí, eles vão olhar. E ali, na hora de um oficial de imigração avaliar você, já começa pela foto. Entendeu? Ele vai olhar pra sua cara. Vai olhar pra foto. Vai olhar pra sua cara. Vai olhar pra foto. Ali, ele já vai ter um pré-julgamento. Isso não é porque é americano, porque é canadense ou porque é inglês. É ser humano. Os seres humanos já têm um pré-julgamento. Uns menos, uns mais. Mas existe. Então, se você estiver bem aparentável na sua foto ali, isso pode facilitar com que... Imagina. Você é assim. Você chega na minha casa. Você tá bem aparentável. É diferente a maneira que eu vou te olhar. Isso não é... Sabe? A gente não vai classificar as pessoas. Não vai condená-las por isso. Mas vamos julgá-las. Não vamos falar, mas vamos pensar. Então, o oficial ali, ele vai ver. Se você tá bem aparentável na frente dele. Se você tem uma foto no passaporte, bem aparentável. Já é um ponto pra você na hora de uma avaliação. Pegou a visão? Beleza. Bem aparentável. Tirou a foto. Tá lá. Pum. Passaporte bonitinho. Pessoal. Vão colher suas digitais após a foto. Eu não sei se tiram a foto primeiro, ou se colher as digitais, ou se vão colher as digitais ou tirar a foto. Enfim. Você tem que fazer os dois nesse dia. Lá na Polícia Federal. Colher as digitais, tirou a foto. Próximo passo é aguardar. Fica tranquilo. É uma coisa que pode tomar aí meses. Um ou dois meses. Nunca vi algum amigo meu falar que tomou mais de dois meses. Mais de um mês eu já vi falar. E ainda mais com a pandemia agora. Eu não sei como é que tá as coisas no Brasil. Como que tá rolando. Enfim. O que eu recomendo você fazer, pessoal? Eu vou deixar pra vocês o site tudo certinho aqui. Você vai entrar no site e vai acompanhar o processo. Você vai conseguir ver em qual fase do processo está o seu passaporte. Se está em andamento, se está pendente, se já foi concluído. Se for concluído, pessoal, é só comparecer lá pra Polícia Federal. Dar o seu nome. Mostrar o seu documento, né? Um RG ou o mesmo documento que você apresentou pra fazer. E sucesso, pessoal. Você tem o seu passaporte como direito seu. Eu já falei que pra você sair do Brasil, pra América do Norte, América Central, Europa, Ásia, Emirados Árabes, qualquer outro continente, você precisa do passaporte. Se você quiser viajar aí pelo Sul da América, só o RG basta. Beleza, pessoal? Eu realmente, de coração, espero que você tenha uma ideia. Que eu tenha conseguido gerar uma possibilidade pra você. Pra você que pensa em emigrar, sair da sua zona de conforto pra qualquer lugar do mundo. Eu farei o máximo pra te ajudar. Eu sou o Calove, moro em Toronto, Canadá, aproximadamente 4 anos. Me reencontrei aqui. Estava perdido na vida quando cheguei no Canadá. Passei um bom tempo aqui no Canadá também perdido. E o que você quiser saber sobre o Canadá, deixa aqui na descrição do vídeo. Que, de fato, esse canal foi feito pra gerar uma ideia e possibilidades pra vocês que estão aí no Brasil nos acompanhando. Beleza, pessoal? Eu sou o Calove. On the way. On the way. Tchau, tchau